Olá pessoal, tudo bem? Um certo homem chamado Salles Spurgeon, ele disse assim, que uma Bíblia que está em pedaços geralmente pertence a alguém que não está. Então, leia sua Bíblia, amém? Todos os dias, quando você for acordar, quando você for ter o seu dia, que você tenha sempre o seu momento com Deus, seu momento de Bíblia, de devocional, que você faça as suas anotações das Escrituras, eu mesmo, eu sempre faço aqui as minhas anotações da Palavra de Deus. Por exemplo, hoje eu li aqui o livro de Marcos capítulo 4, e eu peguei aqui uns ensinamentos, Marcos 4, e eu anotei alguns ensinamentos. Então, que você faça todos os dias isso, e você vai ver que a sua vida com Deus vai ter uma transformação, porque quando você ora, é você falando com Deus, mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, amém?